Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão as coisas por aí? Sobreviventes da Bolsa, eu que postei recentemente dois vídeos comentando um pouquinho sobre cenário Bovespa, eu deixo esses vídeos aqui nos cards pra vocês, vou deixar o último que é o dolarizado, que vocês me cornetaram, puxaram a orelha aqui e eu fiz o parte 2, né? Obrigado pelo feedback durante esses vídeos porque são vídeos mais longos, chatos, né? E hoje, pessoal, vai ser um vídeo um pouquinho mais rápido, mas não vou deixar de comentar sobre fundamentos, comentar sobre cenário macro e lá no final a gente vai dar uma olhadinha na cash stress, tá? Melios, então a gente vai passar pela governança, pelos fundamentos, pelo cenário macro e aí eu vou finalizar na análise gráfica porque, pessoal, eu sei que vocês, muitos aqui odeiam, né? Esses vídeos mais longos e os vídeos têm sido um pouquinho mais longos, mas eu tendo a ser, vamos dizer assim, mais longevo aqui na minha vida, minutagem e mais chato e tedioso quando o mercado vai mal. Quando o mercado vai bem, é só falar onde que é interessante comprar, é onde que é interessante rebalancear, vender, etc. Que vocês vão estar bem nutridos de informação, mas agora é a hora que se faz a maior riqueza futura e não no presente momento que estamos caindo. Então, eu tendo a ser um pouquinho mais professoral e chato com vocês aqui pra tentar passar a minha experiência de momentos gastrite, né? Bom, momentos gastrite, não preciso me decorrer muito aqui, vamos falar sobre cash stress hoje, pessoal, com um pouquinho de papo macro também, fundamentos e análise técnica, certo? Bom, passando pro disclaimer, pessoal, e até indo direto aqui o disclaimer hoje, então, cash stress, eu vou passar, deixa eu só trocar a telinha aí pra vocês, agora sim, tá? Vou passar pra vocês começar pelo Beabá, então, governança da cash stress, né? Ela que antes até da governança, né? O valor de mercado, né? Somado aí todas as ações, como ela tem capital aberto, né? Tá em 2,10 bi e o valor da firma tá em 1,9 bi. Então, quase match a match aí o valor da firma e o valor de mercado, o valor da firma que conta com dívidas, tá certo? Eu vou falar sobre essa dívida líquida que, atualmente, né? A disponibilidade dela é caixa livre, né? Dívida líquida negativa. Se tem que meter na listagem, pessoal, a Melius não é novo mercado, o que me espantou, achei que era, tá? É nível 1 de governança, então não é novo mercado. O free float é excepcional, até por isso eu acho que a liquidez é de blue chip. Liquidez alta, maravilha, mas também tem a parte negativa que chama especulação, né? Tem ali bastante free float pra alugar, pra comprar, alugar de novo. Bom, free float alto de quase 70% e tag alone também de 100%. Governança quase, né, pessoal? Bate no ângulo aí pra ser a melhor dos mundos, só não. É um segmento de listagem nível 1 por hora, porém, só tem a ordinária, só cash 3, o que é bacana pro longo prazo, você que tá apostando nessa ação de crescimento. Pessoal, fontes de receita, eu acho que grande parte de vocês que me acompanham aqui sabem muito mais da companhia do que eu. Então, ela é um plugin, ela é um aplicativo, ela é um site, tá? Que vai tentar ali formar parcerias com outros grandes, gigantes do e-commerce pra fornecer ali algum tipo de cashback, que é o principal serviço que ela presta. Em contrapartida, não tira nenhum dinheiro do cliente final, mas com certeza dos seus parceiros rola remuneração. Então, pra que ela aumente a capilaridade de parceiros gigantescos que eu vou passar pra vocês, ela recebe um fizinho ali, uma comissãozinha. Então, a divulgação de produtos e serviços de parceiros, e essa palavra é a que a gente vai estudar no slide seguinte, né, quem são esses parceiros, pelo menos uma métrica de quantos parceiros, tá? Mediante o desenvolvimento e exploração de uma plataforma composta por site, né, www, aplicativo e extensão de plugin, tá? Para navegadores Chrome, que é o mais utilizado no mundo, e Firefox, que talvez seja o segundo mais utilizado no mundo, não sei. Eu tenho aqui instalado o Brave, tenho também o Edge e o Chrome, mas uso mais o Chrome, tá? As receitas da companhia são decorrentes dos valores recebidos dos parceiros. Então, o Melius não nos tira nenhum cascalho, tá? Ela só apresenta cashback pra nós, ou desconto, acho que mais cashback, né, pessoal? Me corrijam aí, se eu estiver enganado, tá? E a exibição de produtos vinculados a parceiros. E essa melhor exibição, o parceiro remunera, tá? Caso o clique seja rastreado lá por uma plataforma da Melius, tá? Ela é uma afiliada aí gigantesca de parceiros também gigantescos, né? Então, peço perdão que aqui vai estar... Acho que a nitidez é um pouquinho ruim pra vocês, né, pessoal? Mas eu espero conseguir trazer algum tipo de nitidez pra vocês. Então, os parceiros aí dela estão entre Submarino, Americana, estão o grupo aí B2W, né, antigo B2W, Dell, Casas Bahia, Carrefour, Extra, Netshoes, Ponto Frio, Shoptime, aqui vem a AliExpress, Natura, Amazon, mais de 800 parceiros ativos, segundo a companhia divulgada no IPO. Isso é um folheto do IPO. O que é interessante aqui, pelo menos que é a primeira coisa que passa na minha cabeça. Primeiro, pessoal, ela não tem preconceito com nenhum gigante e não disputa com nenhum gigante tecnológico do e-commerce. Então, ela não é uma ameaça pra Amazon, ela não tá disputando com a Magalu, não tá disputando com a Via, não tá disputando com a Americanas, não. Ela é parceira desses players, né? Qual o risco aqui? É que esses players, em algum momento, podem ter a sua própria, tá? A sua própria, o seu próprio aplicativo, extensão de geração de cashback, geração de desconto, de melhor disposição de visita a clientes pra conseguir leads, etc. Então, assim, o único, acho que entra muito no quesito também de criptomoeda, né? A única grande ameaça pra criptomoeda é, de repente, sair aí os bancos centrais com as suas moedas digitais finitas, né? De blockchain. Se você acredita que vai ter competição pessoal por hora, a competição, a melhor empresa do setor, a que tá mais na boca do povo, é a Cash3. E, de novo, ela não disputa com a Amazon. Não disputa com americanas, não disputa com via. Então, ela cresce junto com elas. Se você acredita, né? É tipo a Klabin, né? Se você acredita que o e-commerce só vai entregar cada vez mais caixinhas aí pros seus clientes, pois bem, a Klabin não disputa com a Magalu, por exemplo, ou com as empresas de logística. Ela depende delas, do crescimento delas, pra fazer mais caixinhas, né? No caso aqui da Melius, ela expõe cada vez mais produtos de parceiros quanto se o parceiro continuar o crescimento. Quanto mais parceiros tiver, melhor para a Melius. Então, ela quer realmente que o e-commerce cresça pra ela conseguir oferecer cada vez mais esses cashbacks, né? Que agora, recentemente, até em corretora, acho que é Vitrio, né? Tá oferecendo corretagem negativa. Você ganha dinheiro por operar mini-contratos. Maluco isso, né? Mas, enfim, essa é a economia atual. Isso em algum momento... Em algum momento, não. Isso já é estudado e deve ser lucrativo. É uma empresa que, quando a gente passa pros fundamentos, pessoal. Aqui, só dizer, acho que a principal ideia é não disputa com nenhuma varejista do e-commerce. Ela depende das varejistas. Ela vai estar sempre junto ali. A baleia são as varejistas, as baleias, né? E ela vai ser aqueles peixinhos que ficam se alimentando ali do casco da baleia. Vamos imaginar assim, né? Uma analogia terrível aqui. Mas, enfim, os fundamentos, pessoal, não encantam. Não encantam por quê? Ela tem dificuldade em gerar fluxo de caixa. A gente percebe isso. Já em 2021, IPO recente e já oferece um certo problema nesse ano de 2021, tá? Aqui, na minha opinião, impactado justamente por essa... Por esse rebounce, né? Como que eu poderia falar isso em português, né? Por essa maré de baixa pós-euforia do e-commerce de 2020, tá? Principalmente quando nós tivemos as economias fechando e o e-commerce sendo a única atividade de comércio existente, né? Então, 2021, para todas as varejistas foi ruim, para ela também. Então, ela está exposto, pessoal. Ela está exposta ao mesmo risco de Magalu, ao mesmo risco de Amazon, ao mesmo risco de Mercado Livre. Ela está exposta. Não é por ela não ser concorrente das que eu acabei de falar, é que ela tem riscos diferentes. Não, é o mesmo risco de super competição no setor e também de baixa atividade econômica, baixo consumo, ela sofre também. Óbvio, então, que a Selic e a inflação batem de frente nela. Por duas fontes, né? Duas frontes, né? Tecnologia, IPO recente, tecnologia e consumo e varejo, tá? Então, ela participa do mesmo range aí de grupos de empresas que sofrem com macro atual. Endividamento, tem que tomar cuidado que a dívida dela tem muita dívida. Então, de novo, muito parecida com as varejistas, boa parte da dívida é inferior a um ano de curto prazo. Então, o custo de capital, tá, pessoal? Oscilação de CDI intra-anual ferra com certeza a Melius, tá? Porque ela tem muitas continhas para pagar no ano, tá? E a inflação e juros subindo muito rápido em um período curto, Pois bem, erra quem tem dívida de curto prazo, tá? Vocês não tenham dúvida disso. Então, endividamento, custo de capital, consumo, economia travando, vai ser um problema, é um problema para ela, tá? Notícia recente, ela fechou parceria com a Mastercard para cartão de crédito. Então, quanto mais parceiro pessoal, melhor. Sem dúvida nenhuma. E, de novo, ela briga com muito pouca gente hoje. Então, acho que cada vez mais ela vai alertar aí para novas parceiras, tá? Lógico que mais para as varejistas, né? Mas, nesse caso, é uma parceria estratégica com o gerador de crédito aí, que é o Mastercard, tá? A liquidez, pessoal, aqui é uma liquidez muito fértil, né? Ela tem 20 mil negócios por dia, né? 19 mil, 20 mil negócios por dia. É uma liquidez excepcional. E, de novo, assim como Magalu, ela teve em dezembro uma liquidez estupenda. Lógico que no finalzinho de dezembro caiu, tá? Com a liquidez. Porém, já no começo do ano volta aos patamares aqui de 20 mil negócios por dia. 120 milhões para uma ação que está a R$6,00, é isso? Quanto está, Amelius? A R$2,00, perdão. Está a R$2,60, pessoal. Negociar 120 milhões? Cara, é 19 mil e 300 negócios por dia. É liquidez para caramba, pessoal. Liquidez para caramba. Tá certo? Então, essa é a parte positiva. Vou passar para vocês aqui o merchan do meu novo acesso aqui, pessoal. Quer ter relatórios de mini índice e mini dólar? Mais participar do nosso grupo Telegram especial, VIP, né? Com exposição da minha carteira. E lives começando já segunda-feira que vem, dia 10, né? Segunda-feira que vem, lives comigo. 10h30, entre 10h30 e 10h45, tá? Seja membro. Dê uma força aqui para o Clube dos Dividendos. Somente R$8,00 por mês. Você é membro para acompanhar essas lives de segunda, mais o nosso Telegram com conteúdos especiais que eu posto lá. Acompanhamento da minha carteira, tá certo? É isso, pessoal. Merchan de hoje. Depois eu passo aqui para o conteúdo macro, que é a história, pessoal, da nossa taxa Selic, né? De 2000 para cá. Como ela vem caindo, bem verdade, no histórico, com picos aqui em crise, né? A eleição do Lula em 2002, tá? Depois nós tivemos 2008, mais uma subidinha aqui para 9, para quase 9, né? Deixa eu ver quanto que foi aqui em 2008. Quase 9, não. 13h70. Então, 13h70 por hora, pessoal, é a taxa de juros ali mais alavancada que nós tivemos, né? Um pouquinho aqui na crise do impeachment foi para 14h15, mas vamos colocar aí essa faixa entre 13h e 12h50 como sendo o alvo para a Selic atual, tá certo? O máximo, na minha opinião. Mas de tempos em tempos, a gente tem uma subidinha da nossa Selic. Enquanto esse gráfico, pessoal, estiver subindo, certo? Inclinado, a velocidade dessa inclinação é que é muito ruim, tá? A velocidade dessa inclinação é muito ruim, mas enquanto estiver empinado para cima, empresas de varejo, empresas de tecnologia vão sofrer para caramba. Todas vão, mas elas mais ainda, tá? E quando eu coloco não só a nossa Selic, eu adiciono aqui também a nossa inflação, tá? Adicionando a nossa inflação, veja lá, tá? O grande objetivo do Banco Central, pessoal, é que a Selic passe a inflação, tá? A gente está convergindo para isso, mas tem uma distância grande ainda, certo? Inflação aí de quase 1% ao mês, atual, chegou aqui a 1.34%, tá? Então, a Selic está correndo atrás do laranjinha aqui, certo? Enquanto o laranjinha estiver também inclinado, pessoal, é difícil a gente apostar em empresas de tecnologia. O que a gente vai ter que ver? Vai ter que ver esse cara arrefecer, o laranjinha, até cair, tá certo? E a Selic, por um tempo, conseguir passar aqui por cima, ficar por cima um pouquinho, para dar tempo de ter a certeza de que contemos a inflação e que a economia não travou, certo? E aí sim, pensar em crescimento econômico, baixando a Selic e até esperando que a inflação suba um pouquinho, mas ela vai estar no teto, dentro da meta, perdão, tá certo? Meta para teto, tudo bem. Teto para cima, ferrou. O teto, pessoal, é 5%, certo? O acumulado da inflação do ano, quando eu passo para o outro gráfico, acumulado da inflação no ano, está acima de dois dígitos, vocês sabem bem sobre isso. Então, acompanhar gráfico macro, aqui eu trago um gráfico macro, né, pessoal? Selic contra a inflação, a gente percebe que enquanto a inflação estiver subindo acima do que o boletim Fox fala de teto, ou que o Banco Central, nas atas, fala de teto, problema para o mercado. A gente poderia pôr o IBOV aqui, a gente vai ver o IBOV caindo enquanto esses caras estão subindo. Então, nesse momento aqui, 2005 até 2008, a Selic caiu, a inflação subiu, mas naquele momento a inflação estava dentro da meta, vamos supor assim. Veja que quando a inflação começa a quicar aqui, para cima da Selic, opa, o governo vai lá e dá uma subidinha na Selic. Inflação caiu, Selic pode cair também e facilitar a economia. Opa, a inflação deu um spike para cima, Selic vem para cima, tá? E a gente vai ver essa dicotomia acontecer, vira e mexe. Para você que quer ser ativo no mercado, isso aqui é ouro, tá? Para nós, ativo no mercado da B3, isso aqui é ouro. Por quê? Ancora nossas expectativas, principalmente traders. Investidor de longo prazo, pessoal, isso aqui vai te deixar maluco se você quiser operacionalizar isso. Ah, quando que eu faço aporte, quando eu não faço? Não, não dá certo para o longo prazo. Para o longo prazo é importante saber disso, para quê? Ancorar a expectativa. Ah, esse ano aqui é um ano bom para aporte, eu continuo fazendo meus aportes, mas eu não vou esperar a rentabilidade. Ah, esse ano aqui eu vou comprar um pouquinho mais de renda fixa. Ah, esse ano eu vou pegar mais o IPCA. Ah, esse ano eu vou pegar mais o pré. Tá certo? É óbvio que nesse momento aqui, o que vem na minha cabeça é pré. Por quê? Nós estamos chegando próximo de um pico, na minha opinião. A inflação aqui já começa a dar uma arrefecida, já está em níveis estratosféricos. Então, comprar renda fixa pós-fixada na inflação começa a ser perigoso para mim, porque os contratos são de seis a um ano. Não vejo esse ano todo de alta na inflação. E o CDI, mesma coisa. Não vejo o ano todo de alta de CDI. Vejo ele chegando em um platô. Então, vamos assegurar o pré. Porque no futuro ali, próximo, a gente pode já não ter rentabilidade. Tá certo? Pessoal, são gráficos macro que eu quero introduzir para vocês, mas vamos lá terminar com a Mellius. Certo? E eu vou dizer uma única coisa. Para todos os IPOs, é o mesmo comentário. Pessoal, gravem o preço de IPO. Gravem. É ele que muito provavelmente os ativos vão buscar. E ele que vai ser o ativo, o preço mais importante. Tudo abaixo do preço do IPO é desconto. E tudo abaixo, quando estiver e se estiver, o próprio IPO é alvo. No caso, cada ativo tem uma volatilidade da tendência de queda. Então, estou pegando o contexto já da tendência de queda, pessoal. Ou seja, junho, quando começamos a subir a nossa Selic. Quando começamos a subir, quando começou esse gráfico aqui. Aqui. Quando começou a subir. Estamos falando aqui, um pouquinho entre abril. Aí, de repente, julho. Pau! Certo? Julho começou a subida forte. Estamos aqui. Julho. 26 de julho, aproximadamente. Aqui é um gráfico semanal. Estou pondo na semana. Se a gente conseguir ir para o dia. Não muda muita coisa. Beleza. Mas começamos a inverter a curva aqui. A partir de abril em diante. Segundo trimestre de 2021. Certo, pessoal? Então, é importante colocar isso em quesito. Por quê? Começamos a inverter a curva em julho de verdade. Em julho aqui, começamos a subir. Legal. Aonde que foi o topo? Julho. Tá? Onde foi o topo? Julho. Certo, pessoal? Aqui, em fevereiro, março, também fizemos topo. Tá? Muito mais aqui no problema sanitário. Mas já havia uma especulação. Ou já havia no radar juros subindo. Tá? Juros subir. E também queda parada de estímulos fiscais. Inflação talvez começasse a bater na porta. Mas ainda assim subimos porque o dinheiro não tinha muita concorrência. Quando de fato começou a subir 1%, depois 1,5%, é difícil. Então, o fluxo de queda, para mim, é um só. 60% de queda. Tá, pessoal? A gente veio para duas quedas de 60%. Uma. Duas. Tá? Agora, eu estou apostando em mais uma. Certo? A partir do topo atual. Mais 60%. Vai culminar exatamente com os preços de IPO. Tá? Entre 1,71 e 1,56. Então, eu estou seguindo o rastro da volatilidade do ativo. Vai chegar o momento. Tá? Que não é o fundamento que vai fazer preço hoje. Esse ano, pessoal. É justamente esse gráfico aqui. Quando a gente arrefecer esse cara, tá? Esse daqui também vai ficar tranquilo. Tá? Então, quando a curva azul, certo? Fizer este movimento aqui. Passar a laranja e platosar. Igual aqui, ó. Aqui foi 2016. Quando o mercado começou a subir. E essa curva cair. Aqui, vamos ver um período que foi 2002. Tiver esse platô. Pessoal, quanto mais demorado for o platô, melhor é. Melhor é. Para a gente, que tem mais tempo para tomar decisão em mais clareza. Então, a gente tem que esperar esse platô acontecer. Tá? E a inflação, obviamente, para esse platô acontecer, é a inflação que vai ditar. A causalidade é a inflação. Então, ela vai ter que cair. Certo, pessoal? Aí sim, quando isso acontecer, não importa o ano que isso acontecer, vai fazer sentido a gente olhar para as small caps, vai fazer sentido para olhar para as empresas de crescimento. Porque a âncora da expectativa vai estar no crescimento econômico, por exemplo. E não na contenção da inflação. Enquanto a gente ouve falar os bancos centrais sobre a inflação, não adianta apostar da murra em ponta de faca. Pessoal, é ir contra o bom senso. Beleza, pessoal? Esses são os pontos da MLUs. Caso venha para cima, 318, 311, 376, 391. Mas todo o respiro para cima é nova oportunidade de venda enquanto a gente estiver nesse cenário aqui. Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Carteiras, pessoal, todas na descrição. Então, acompanhem, renovem as suas carteiras. Eu vou trazer aqui carteiras para vocês de fundos imobiliários, que eu acho muito importante para esse ano fazer renda. E também vou trazer, que é muito boa, do Sartori, a carteira dele e eu acompanho. E vou trazer também a carteira de ações de valor ou não. Vou trazer a carteira de trading semanal para vocês que querem fazer renda. Então, renda, foco. Foca da descrição vai ser renda. Então, trader semanal e também a de fundos imobiliários. Grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.